Olá amigos e amigas, de novo aqui Pedro Cesar Valle e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um serviço que eu estou fazendo aqui a começar pela cabeceira que está aqui atrás que eu estiquei ela toda aqui e então ainda tenho que dar uns acabamentos nela mas vou mostrar ela para vocês e vou explicar um pouco do trabalho que estou fazendo aqui eu postei alguns shots aí durante a semana e tal desse trabalho e vou mostrar alguns detalhes desse serviço que eu estou fazendo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá Então pessoal, começando aqui pela cabeceira ela é uma cabeceira que tem aqui, só que dessa parte ela está com 2,90m ela foi feita toda ripada, né? Ontem eu fiz o ripado, eu colei esses ripados aqui nelas, né? Elas estão sendo feitas com MDF de 15 tanto na parte de trás quanto as ripas as ripas tem 6cm, né? E o espaçamento de 18 eu coloquei o que gerou aqui, nesse caso aqui, 37 ripas aí você usa a matemática para fazer a divisão, né? E no caso, somando 6 com 18, mas o 18 aqui eu considerei ele 20mm, né? para poder fazer a divisão desse painel aqui, ali em cima está a moldura que vai aqui na parte de cima para não ter que colar fita nesse topo aqui, que vai um LED ainda e tal então eu vou fazer aqui a moldura dela, né? Quero terminar aqui agora essa parte da moldura que vai em cima aqui, aí do lado de cá, assim, nessa cabeceira vai um nicho aqui, que é o que está ali, ó deixa eu mostrar para vocês aqui, esse nicho que está aqui, ó, que vai aqui e com esse, com essa mesinha de cabeceira embaixo essa mesinha de cabeceira aqui, eu fiz um agrado para o cliente aqui que é um compartimento secreto, vocês não sabem quem é o cliente, não tem problema mostrar, né? então, uma gavetinha secreta aqui aí tem esse, esse, essa mesinha de cabeceira esse nicho, ele está ao contrário aqui, porque eu fiz, eu coloquei aqui para dar a medida, né? e esse armário que está aqui embaixo, ele vai em cima de tudo aqui juntando com o guarda-roupa que está espalhado por aqui eu talvez eu monte esse trabalho aí, mas daí se eu for montar, vai ser semana que vem dentro do nicho vai aquele painelzinho ali também vai ser semana que vem, daí talvez eu faça um vídeo mostrando mais detalhes para vocês dele montado então hoje eu quero mostrar mais essa parte aqui da cabeceira essa moldura e tudo mais o serviço que eu faço aqui, eu normalmente não monto o móvel aqui na marcenaria mas talvez dessa vez eu monto, porque eu estou com tempo aí que o cliente, era para entregar semana que vem mas o cliente vai deixar, quer que eu deixe para outra semana então eu vou ter tempo, talvez eu monte ele aqui para já poder levar tudo furado, fundo, né? porque o fundo está cortado aqui e tal mas não está com a furação, não está nada certo, né? ali atrás também estão as portas de correr com puxador cava e tal eu acho que vou acabar montando e mostrar para vocês em um próximo vídeo isso aí também então, daí eu mostro com mais detalhes, né? faço até mais vídeos a respeito e podem já deixar nesse vídeo aqui se você tiver alguma dúvida a respeito quiser que eu mostre desse móvel eu já posso fazer isso também beleza? vou cortar essa cabeceira agora porque como eu falei, ela está maior eu faço ela maior aqui na altura, né? e também no comprimento ela fez ela maior o tamanho que eu tenho, a medida dela que era para ser é 2,89 2,89 mas ela está aqui com 2,93, eu acho então, 3 centímetros maior caso dê alguma diferença lá na parede lá, eu tenho a margem para poder fazer por isso que essa ripinha aqui talvez ela não fique com 6 ela vai ficar com menos vai ficar com 4,5, eu acho que aqui 5, não sei ainda tem que ver lá como é que vai dar e essa aqui também eu fiz ela separada aqui, ó eu fiz todas elas iguais são 5, 5 placas, né? que foram feitas de 50 e... 55, se não me engano lá a placa aqui de baixo mas aqui como está passando aqui ela tem um pouco mais é quase 60 centímetros cada placa dessa aqui e elas estão... é para fazer a entrada aqui, né? só que eu faço elas numeradas 1, 2, 3, 4, 5 porque elas estão sendo feitas para ser aqui não tem... teoricamente daria para mudar a 3 para o lugar da 2 mas eu não gosto de fazer isso eu gosto de fazer assim na medida já marcando cada um no seu lugar porque se tiver alguma variação não fica errado, né? como ela foi feita a montagem delas assim então não tem perigo de dar erro agora eu vou lá e vou aparelhar cortar elas aqui esse topo todo aqui que é a parte de cima para daí vir a moldura aqui assim que estiver mais ou menos pronto aqui eu mostro um pouco mais para vocês e explico um pouco mais então aqui eu já fiz a moldura já coloquei aqui aliás, está tudo cortado o painel aliás, deixa eu falar para vocês uma coisa eu colei na colareira ali com cola branca por isso, mesmo passando na refiladora estaria acabado se eu tivesse feito com outra cor de cola mas embora eu se usasse a transparente fica o friozinho também só que daí fica cinza nesse tipo de material aqui então eu resolvi fazer na branca mesmo e agora eu tenho que passar um taquinho de couro está até lá a minha lixadeirinha orbital ali que é com ela que eu vou passar aqui para fazer o acabamento nesse aqui para tirar esse branquinho esse branquinho aqui vocês podem notar é a da fita é a cola da fita e a própria fita também ela fica embranquecida ali quando passa na na refiladora ali então o taquinho de couro ele vai revivar a cor da fita e tirar e encostar ela bem para não ficar o branquinho da cola tá mas aqui está a moldura está feita a moldura é desse tamanho aqui todo 3 metros então eu não faço ela inteira eu faço ela emendada uma emenda aqui e uma emenda para cá sempre amarrando a peça para ela ficar firme vou virar aqui para vocês verem esse lado de cá dela que é o lado que vai ficar para frente aqui ele não tem fita eu vou fitar na hora lá para que não fique emenda de frente em cima que vai ser essa parte aqui que vai ter essa emendinha aqui não será um problema caso seja a gente vem com a fita também por cima mas eu acho que não vai ter problema não isso aí não vai aparecer muito não a gente faz uma massinha da cor ali também lixando lixando esse MDF faz um pozinho com ele usando a ciana dá para fazer uma massinha para passar aqui mas acho que não vai ser preciso não acho que vai ficar bom assim mesmo e daí essa parte aqui ela é feita assim desse jeito que ela vai encaixar aqui quando ela estiver no lugar né deitada isso aqui encaixa essa parte aqui fica por baixo aqui no painel e eu não preciso colar fita em tudo isso aqui eu gosto de fazer essa moldura por causa disso o painel já está no tamanho aqui né na altura na altura total e ficou desse jeito aí o painelzão então concluído aqui agora falta fazer a mão amiga dele que eu já mostrei acho que em outro vídeo aí naqueles painéis da Braspan que são uma maravilha que não precisa fazer todo esse trabalho aqui eu fiz na mão amiga é do mesmo jeito que eu vou fazer esse vou colocar pedaços de mão amiga em cada um dos painéis e daí uma régua ou pelo menos vou fazer talvez duas réguas para parafusar na parede na parte de baixo eu só vou fazer uns taquinhos para que ela fique encostada na parede não vou fixar nada a própria mão amiga de cima já segura ele no lugar do jeito que eu faço ela já segura para que ela não mexa que eu não faça aquela vou mostrar para vocês aí peraí aqui ó pessoal a mão amiga que eu faço é assim ó vai ficar um taquinho desse aqui colado no painel né que é o que vai descer aqui vai ficar na parede assim e encaixa é de 18 ó já fica no jeito o afastamento também para poder funcionar bem e ali em cima vai um led esqueci de mostrar essa parte aqui que é rebaixada aqui ó ela vai ficar nesta posição assim né aqui tem um rebaixo ó também tem que passar um taquinho aqui para ficar da cor e vai um led aqui o led eu vou fazer aquele led inteiro que não tem emenda mas aqui eu não faço um um difusor sabe não coloco dentro de uma canaleta porque daí eu acho que fica complicado também né então sempre eu fiz assim eu coloco o led mais no canto que possível de repente até nessa face aqui para o brilho bater na parede e refletir e facilita a limpeza também aqui daí eu acho né eu fiz assim os meus ali de casa eu fiz assim eu gosto bastante não gosto da ideia de colocar um difusor aqui daí eu acho que aparece muito até tem um aqui vou mostrar para vocês um preto que eu tenho aqui mas mesmo que ele fosse de outra cor ou mesmo que eu fizesse a canaleta só para o difusor ó se eu fizesse a canaleta só para o difusor talvez fosse uma boa ideia mas daí esse difusorzinho aqui é bem ruimzinho bem fraquinho e na canaleta eu acho que daí não teria condições de pôr porque eu acho que fica feio vai parecer demais ela né teria que ser um esquema só feito o difusor mesmo mas eu não fiz porque também não foi o que a gente combinou lá combinamos eu já fiz um para ela lá assim que é na cabeceira colocada assim então tá fica a ideia né dá para fazer também com o difusor se o difusor da barra tem 3 metros até daria né essa aqui tem 3 metros daria para fazer aqui mas nessas horas do campeonato como eu não fiz eu não vou inventar moda não vai ficar assim mesmo beleza então pessoal aqui já está pronta a cabeceira painel cabeceira né a moldura está aqui já coloquei a mão a mão amiga na parte de baixo aqui de tudinho e sobre esse tipo de painel eu já dei outros vídeos aqui mostrando como é que foram feitos então é isso aí se você tem alguma dúvida deixa aí nos comentários que a gente tenta resolver beleza mas o painel está todo acabado o acabamento aqui foi feito com o taquinho de couro né com a máquina também lá passando o couro para acabar o branquinho que tinha da fita então é isso aí na próxima oportunidade eu mostro mais alguma coisa aí beleza então é isso aí então pessoal esse aí foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí do vídeo eu quero convidar vocês também para participar do meu canal que eu tenho um canal lá no Instagram e no Whatsapp vou botar aí na descrição do vídeo as primeiras coisas na descrição do vídeo vai ser o link do meu canal no Instagram e no canal do Whatsapp tá nesses canais eu estou colocando oferta tá que eu sou fidado do Mercado Livre e tenho vários cupons de desconto tem várias coisas que eu compro até que é para marcenaria mesmo então eu estou aproveitando lá para colocar oferta de várias coisas principalmente máquina ferramenta o que eu encontrar lá eu estou colocando lá nesses grupos então eu quero convidar vocês a participar não paga nada obviamente e vai ter acesso aos descontos que eu vou conseguir ao longo do tempo aí vou conseguindo alguns descontos aí vou postando os produtos lá com desconto ou com uma boa um bom preço que eu fico pesquisando lá toda hora estou comprando alguma coisa no Mercado Livre então eu coloco lá se você tiver interesse segue lá vai ser legal beleza então esse foi o vídeo espero que você tenha gostado gostando deixa aí o seu joinha se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito se tiver alguma dúvida aí deixa nos comentários a respeito desse painel aqui mais detalhes eu também tenho um outro vídeo aqui que eu já coloquei a respeito de painel onde eu fiz um painel da Braspan e eu mostrei como é que foi feito e foi exatamente do mesmo jeito então valeu obrigado a todos e até o próximo vídeo valeu e aí